Taca fogo no verdinho, balão no calton Fogo vilão já é Shaolin, senta chapado E solta o beat aí pra mim, que eu esbagazo É o trap, é o funk, eu sou maluco no pedaço E ela joga gostosinho, sem descer do salto Se der brecha cai na flecha do cupido Quer treinado e grita orando pra mim Uhu, pergunto, tu é brabo, manda aquele sorrisinho Mas eu brisei no rebolado, quer viver no camarim Degustar o sabor do guim, vai quicar no talentinho Sarrando pente alongado e diz que adora em mim O meu ouro puxadinho, só bandida Se eu te pego eu te mostro o que que é puxado É que a fama é de vilão, uhu, coração blindado A reputação é que eu não valho um centavo Em Brasília revelação, uhu, cara enjoado É papo de milhão, prodígio de milhão Na área que a fama é de vilão Coração blindado e a reputação é que eu não valho Um centavo em Brasília revelação Cara enjoado, é papo de milhão, prodígio de milhão Na área que a fama é de vilão O vulgo vilão já é Shaolin, senta chapado E solta o beat aí pra mim, uhu, que eu esvagaço É o trap, é o funk, eu sou maluco No pedaço e ela joga gostosinho, uhu, sem descer do salto Se der brecha, cai na flecha do cupido Quer treinado e grita olhando pra mim, uhu, grego Tu é brabo, manda aquele sorrisinho Mas eu brisei no rebolado e quer viver no camarim Degustar o sabor do green, vai ficar no talentinho Sarrando frente alongado e dizem que adora em mim O meu ouro puxa tim Saboniza, se eu te pego, eu te mostro o que quer puxar É que a fama é de vilão O coração blindado e a reputação é que eu não valho Um centavo em Brasília revelação O cara enjoado, papo de milhão, prodígio de milhão Na área que a fama é de vilão Taca fogo no vertigo, balão no caldo Fogo vilão já é Shaolin, senta chapado E solta o beat aí pra mim, uhu, que eu esbagaço É o trap, é o funk, eu sou maluco no pedaço E ela joga gostosinho, uhu, sem descer do salto Se der brecha, cai na flecha do cupido Quer treinado e grita orando pra mim O verbo, tu é brabo, manda aquele sorrisinho Mas eu brilhei no rebolado